Olá os calmos e olá os agitados. Bom gente, hoje a gente tá aqui pra falar como eu... Você esqueceu de me apresentar. Não tem problema, a gente apresenta. É, oi gente, eu sou o Fábio, duvido muito que vocês não me conheçam. Porque ele já é do canal. É, hoje a gente vai ver esse amigo que tá aí. Eu e a gente vai ficar na porra daqui mesmo. Bom, e afins. Agora a gente vai contar como a gente perdeu o iPhone 11 Pro Max que ele comprou há 2 semanas. Cara, a gente vai contar onde, como, o babado, o babado. Bom, vou começar o seguinte, eu não sou uma pessoa tipo assim, de sair tipo muito como o Fábio. O Fábio eu acho que ele já tá mais acostumado a perder telefone. Ele já foi assaltado 4 vezes. Perdi meu iPhone 8, meu iPhone 7, o 6S e o 6. Mas tipo, não nessa ordem cronológica. Enfim, eu fui assaltado 4 vezes. Rio de Janeiro é perigoso e afins. Fazer o quê? Eu nunca fui assaltado na minha vida. Eu sempre fiquei com medo de ser assaltado. Ele é mais dilete, ele foi em casa, ele é bem mais cuidadoso com o celular que eu. Não, eu não sou cuidadoso. Eu já esqueci meu telefone, o quê? No Uber, umas 3 meses. Sim, mas tipo, na rua ele é mais cuidadoso. Ele não fica andando no celular assim igual eu. Porque eu sou bem desligado. Eu fico, porque eu não tenho medo de perder. Você não tá o quê? Você não tem medo de perder? Eu não tenho medo de perder. Você fica com o cu assim na mão. Mas ontem... Olha esse cara, olha esse moço. Meu Deus, guarda o telefone, Fábio. Ontem, em todas as vezes a gente sai. É, verdade. E aí, o que que aconteceu? Ontem... Ontem a gente tava fazendo um rolê aqui pra onde o Kaique mora, bem let. Mas aí tipo assim... A gente saiu do supermercado, foi do supermercado, né? A gente foi comprar um negócio pra mulher. Vamos começar com o seguinte. Tava com saudade do Fábio, e aí a gente foi... A gente marcou isso aí. Isso aí. A gente foi no abraço. Tivemos umas fotos que estão lá no nosso Instagram. Vamos lá no nosso Instagram falando isso. Arroba, o babado secreto. E arroba, Fábio Lobo com dois d's. F-A-B-I-I-O-L-O-B-O. Arroba, O-B-A... O babado secreto. Não tem babado, porque esse daí... Não tem babado, nega. Vai lá. Então, é o seguinte... Brota a shot no nosso Instagram. É o seguinte... É... E aí a gente marcou e tal. Chegamos... A gente foi numa pracinha, um negócio bem de boa. Que é só um samba, mas foi muito chato. Bem kid, bem tipo... É, um samba. Bem menos team, bem pra baixo. Verdade. E aí a gente chegou lá. A gente foi embora. A gente foi no mercado, porque o Fábio tava com dinheiro. A gente queria comer alguma coisa. Aí, quando é ensaio do mercado, aí começou babado. Aí começou babado. Tinha um homem tipo... Eu que vou falar. Então fala. Ele é altíssimo, cara. Eu fiquei aqui ó, com o cão na mão. Correndo atrás da gente, desse tamanho aqui ó. Fiquei assim ó. A gente era um homem tipo assim, muito alto. Mas ele era tipo assim, velho. Sabe esses velhos mancos que moram na rua? Sim, mas tipo... É, isso mesmo. Ele era velho, mas era muito alto e forte. E fica no metrô de Botafogo. Sim, o próprio. Exatamente. Eu achei a mendigo. Só que ele é um menino forte e alto. Aí, como é que a gente ia correr nele? Aí, nisso aí... Eu tava gravando conteúdo mirim com o Kaique, né? Porque a gente... Era conteúdo mirim pro Instagram e afins. Aí, nisso Kaique tava assim. Eu tava com meu telefone. Aí o cara sai... Aí a gente saiu do supermercado gravando. É, não. A gente saiu tirando foto. E aí o Fabinho continuou, tá? A gente vai tirar foto. O que que aconteceu? Aconteceu que tinha um homem velho. Ele olhou pra nossa cara, olhou pro nosso telefone. E eu não sei o que que passou na mente dele. Ele devia tá bêbado, eu não sei. É, o cara tá com cheiro de cachaça. Aí na hora que ele olhou, ele ficou vibrando assim. Ele ficou tipo assim ó. Ele ficou muito fixado. Parece que ele tava... Aí eu falei, Kaique, vamo pra ele, ó. Aí tipo, pera lá. Aí eu não falei nada. Tipo, só falei, vamo pra lá. Aí o Kaique tava indo devagar, mexendo. Enfim, calma, calma. Aí o Kaique e a Fizz, ele não guarda o telefone. E aí acabou. Eu falando, Kaique, guarda o telefone. Ele... Acabou que a gente foi numa banca e a gente saiu da banca e tal. E ele continua na porta da banca. Levanta, levanta. Muito maior que isso. O homem tava meio que tipo assim... Sabe essas faquinhas? Não, ele tava com uma faca de pão. Porque ele levanta a camisa algumas vezes. E aí eu entrei na banca pra disfarçar. E o Kaique continuou mesmo no telefone. Ele ficou na porta da banca. E o Kaique não notou. O Kaique não notou. E aí a gente atravessou a rua. Aí ele saiu da banca e atravessou a rua. Faltando com umas duas ruas pra minha casa. Sim, e eu falei, Kaique, guarda o telefone. Aí tipo, desviosíssimo. E eu tipo, gente, eu não tava... Eu acho que ele achou que ele tava zoando, entendeu? O Fábio começou a andar rápido. Eu não te ouvi. Aí, nisso, o cara... E aí quando ele voltou com sinal, ele voltou correndo. Ele começou a correndo. Atrás da gente. Aí eu falei, Kaique! Nisso que eu olhei pra trás, o velho estava... Desse tamanho, correndo atrás da gente. Correndo atrás da gente. Fortão. Eu só falei, Kaique, corre. Ele era magrelo. Não, ele é magrelo e forte. Aí tipo, mais forte que eu, entendeu? Mais magrelo que você. Não, mais forte que eu, com certeza. Muito magrelo. Aí ele tava correndo. Você que ficou de verdade. Vai tomar no cu, eu, hein? Aí... Não, agora... Deixa eu falar. Aí a gente correu. Vocês não acreditam. O Kaique atropessou numa pedra... Atropessou. Eu atropessei. Você atropessou numa pedra portuguesa. E ele quase caiu. Na hora que eu vi o Kaique assim, eu falei, fodeu. Essa é a hora que a gente é assaltado. Essa é a hora que a gente é esfoqueado. Vou perder pelo quinto tamanho do celular. Um iPhone que a gente já... Que tá nessa crise do Brasil. Vou falar, como é que eu vou comprar outro? Como é que eu vou chegar pra minha mãe? Então... Como é que eu vou chegar pra minha mãe e pedir? Por favor, compra outro. Que cara de pau, entendeu? E eu, porque eu tenho duas semanas do iPhone 11 Pro Max, gente. E aí eu tipo assim... Eu sei que vocês preferem eu gravando conteúdo. Então vamos com calma. Eu tava lá. Fica quietinho. Toma um remédio pra cólica. E aí o que que aconteceu? Aí acabou que... Briga de galo. Acabou que... Briga de galo? A gente saiu correndo. Eu quase... Eu tropecei. E aí o Fábio olhou pra velho. Gente, a gente correu muito. E o velho correndo atrás da gente. Aí a gente entrou no meu prédio. E o porteiro não quis abrir, tipo assim. Ele ficou ali. Ele abriu, mas chegou. Ele abriu, mas ele demorou. Porque ele não tava vendo. Ele não tava. É que a gente bateu assim? Eu bati, o Kaique chegou depois porque ele tropeçou. Aí eu acho que ele não notou que era pra abrir a porta pro Kaique. Ele não sabia quem era eu. É, sim. Aí acabou que aconteceu o seguinte. Quando o Kaique chegou, o velho já tava aqui, entendeu? Ele ficou na porta do prédio. O velho ficou na porta do meu prédio, no portão. Começou a mexer, sei lá. Começou a abrir umas cartas. Ele levantou a blusa algumas vezes, tipo assim. Corsando assim. Dá pra ver que tinha faquinha assim. Dá pra ver. Uma faquinha de pão. Mas era uma faquinha porque tava levantada assim. Tava com o carro pra baixo. Acabou o quê? Esse daqui passou mal quase um minuto. Eu passei mal. Eu quase mintei. Eu falei, eu não sei. Eu acho que foi por nervosismo. Possei. Mas, enfim. Quase perdemos. A gente não perdeu o telefone. Não perdemos. A gente quase perdeu, então. Quase perdemos. Imagina a nossa menina. Eu vou falar a verdade. Não façam isso. Não corram de uma pessoa que está... Deixa eu te contar. Semana passada eu reagei um assalto. Caí que sabe. Tá no Instagram dele. Tá no meu Instagram. Tá nos destaques. Vamos lá, gente. Tá nos destaques. Como eu reagei um assalto. Não reajam. Eu reagi pro impulso. A gente correu pro impulso. O cara tá com uma faca. A gente viu que ele tá com uma faca. Podia que aconteça uma coisa pior, entendeu? Então, gente. Conscientizem. É melhor perder um bem do que perder a vida. É melhor você perder uma coisa material. Do que perder a sua vida, né? Do que você perder a sua vida. E, tipo assim... Não corram. Se a pessoa perder seu telefone, você dá seu telefone. Você vai contar uma pessoa. Se você tiver algo que a gente... Eu acho que um erro nosso também foi, tipo assim... A gente ter parado. A gente ter parado. A gente ter parado na banca. Eu acho que a gente vai ter entrado... Saído da banca. Aqui em casa. Poderia ter dado voltas. Eu acho que... Não, eu acho que é. O que aconteceu? Quando eu li na internet, quando eu cheguei. A gente ter parado em um poste de polícia. Ele parou na banca e saiu da banca. É porque eu também não falei pro Kaique. Porque o cara tava na porta da banca. A gente também não deveria parar aqui na porta de casa. Porque aqui na porta de casa. Vai que ele fica aqui. Ele ficou mó tempão. Sabendo que aqui tem um monte de lugar aqui. Ele ficou mó tempão. Ele ficou mó tempão. Ele ficou uns 20 minutos e eu passando mal, tá? E o Kaique lá na sala. E ele tinha que ir embora. Tipo, na sala do Portaíha. Lembrei. E eu no banheiro passando mal. Tipo, desnervoso. Porque eu pensei. Fudeu. O que vai acontecer agora? Porque eu tinha que pegar o Uber pra ralar, entendeu? Que graças a Deus. Chique demais. Mas não reajam. Sim, gente. Não corram. Se você ver, vai pro posto de polícia. Mas também não é pra você ficar parado igual um idiota. É. Também tipo, se você ver que ele vai vir, você não fica parado assim. Vai pra algum lugar. E assim. Eu já entrei diversas vezes em loja. Porque eu já percebi um monte de coisa. Então. É isso. Um beijo. Tchau. Fude espadinho. Gente. Segue o Instagram Kaique que vai estar por aqui. Segue o meu Instagram. Amei vocês. Vamos gravar mais vídeos. Conteúdo mirim. Vamos. Posso dar um spoiler? Do próximo vídeo aqui no canal? Posso? Eu não me ouviu primeiro. Talvez. Posso? Posso? Posso. A gente vai fazer um vídeo numa matinê irada chamada The Match aqui no Rio de Janeiro. Então semana que vem. Tipo. Semana que vem a matinê. Então daqui. Vai fazer assim. Porque a gente vai fazer o vlog. E é isso. E é fim. Tchau gente. Beijos. Beijos. Beijos.